Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de qualquer coisa, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, gente, olha o seguinte Chegou esse aqui pra mim Eu não sei o que é, uma caixinha misteriosa que chegou no correio O que foi? Chega pra trás Ah tá, aí a gente vai fazer um unboxing rapidão, se a câmera desligar eu vou fazer do celular, tá bom? Eu vou botar aqui em cima e vou pedir pra Joyce, meu amorzinho, filmar pra vocês, tá bom? Não é nada Galera, então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação e compartilhar com seu amigo também, tá? Então vamos lá, já tá aqui Deixa eu pegar agora aqui a pata, muito, muito chique da gente Tá, ó, quem mandou foi a Solid Importação e Exportação Tá, então já sei mais ou menos o que deve ser aqui Demorou demais, Fabry Demorou demais, Fabry Ah, eu vou botar aqui? Não Cochete Ah, que brincadeira Nem aproveitou o papel pra embrulhar outra coisa Feio Tá imputando o que? Outra coisa Veio, é sério, veio Gente, por que vocês botam tanto? Fico tchau 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 t bem dessa marca, vocês vão ver usando. Mano, RGB caralho, RGB caralho, ó, chora a petalha, na moral, vamos para o mouse, o caralho, que ato, meu Deus, gente, family friend, ele não pode xingar, esqueci, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, estou vendo isso, isso aqui é resultado do meu trabalho, rapaz, papito, olha isso aqui, rapaz, ah, meu Deus, tem mais coisa aí, né, mas tem mousepad, menino, eita, velho, mousepad da Gandia's Xtend, que pega teclado e mouse, velho, absurdo, 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 eu estou aqui, entrando em desespero, porém, chora, vamos limpar, chora, peraí, peraí, sim, não foca muito assim, não é que a sua se assusta, velho, eu não sei nem o que dizer, primeiro lugar, na moral, muito obrigado a Guilherme, ao Rony e ao Emerson, por tudo que vocês sempre fizeram com mim, desde a BGS, obrigado mesmo de coração, cara, eu estou muito feliz, e obrigado pela oportunidade de confiar no meu trabalho também, e a marca vai estar sendo bem representada todos os dias na minha live stream, e lá no meu Instagram também, vou fazer questão de postar várias fotos, gravar vários stories, para divulgar essa marca, que eu tenho certeza que é maravilhosa, em breve, teremos o que? Review dos periféricos que chegaram para mim, e eu vou, acho que depois desse vídeo, eu vou lançar um unboxing de cada um desse aqui, tá, vou botar a bateria da câmera para carregar isso aí, então, mano, se você gostou desse recebido maravilhoso que eu recebi aqui agora, recebidos que eu recebi aqui agora foi fora, desses recebidos, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, e não esquece, cara, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Um abraço do banheiro mesmo, e até o próximo vídeo, tchau, que eu vou aproveitar um pouquinho aqui, e eu vou levar, viu? Já parou? Não! Por que essa não para? Eu estou me goçando, vai. Para, mano. Para aqui, ó. É legal. É legal, é legal, é legal. É legal, é legal, é legal.